Eu não sei quando você chegou aqui, mas Deus conhece o teu coração. Tem momentos que o Senhor te leva até o deserto, mas porque Ele tem algo a tratar contigo. Talvez você tenha chegado aqui e pensado, Senhor, eu não aguento mais. Mentira desse deserto. Senhor, por que eu estou nesse deserto? Por que tanta dificuldade? Por que tu me provas tanto? E o Senhor, Ele quer te dar uma palavra, ou de filhos e doces, até esse deserto. Para mostrar o quanto eu te amo, o quanto é precioso para mim. Às vezes é necessário que o Senhor te leve ao deserto, para que você entenda que sem a graça, Sem o amor dEle, você jamais poderia estar de pé. Eu quero que você levantar as mãos e receber o amor de Deus sobre a tua vida. Eu calei minha aresteza, olhando os teus olhos. Aleluia! E afoguei as minhas lágrimas, o teu peito. Eu coloquei os meus desejos. Eu coloquei os meus desejos nos meus pensamentos. Não sei mais viver sem a graça. Eu coloquei os meus desejos nos meus pensamentos. Eu coloquei os meus desejos nos meus desejos. Na tua identidade eu te escolhi ser. Sou o meu Deus que me atraiu. Você me atraiu. Eu coloquei os meus desejos nos meus desejos. Eu coloquei os meus desejos nos meus desejos. Que me atraiu. Para quem você está E não há ruim Pra me dizer Pra me dizer Deixa o teu pulo E cante Você me leva Ao vencer Pra falar Esse amor Me deixa passar Pelo mais A cultura que está por mim E põe no meio E põe no meio Da que se está De mim não há ruim Pra me dizer Deixa o teu pulo Que a tua fidelidade Não vai acabar Como isso? Pra dizer que a fidelidade Não pode ainda continuar Só que a tua vida Deixa o teu pulo Procunda É a profundidade Da riqueza Da glória Que o céu E cresceu Em nosso peito Em nosso peito A água que põe Graça e liberdade Pra me mostrar Pra me mostrar Que Deus Eu venho Eu venho Eu achei o meu Sobrevijo Debaixo de tuas asas Na rocha Que a minha casa Eu posso Em meu vento Em meu vento Poderá Me derrubar Eu encontrei O meu lugar O meu lugar É em ti Pois sei que eu Voltei perto Pra falar De amor Que deixa Que deixa passar Pelo mar Que a minha casa Que a minha casa Que a minha casa Que a minha casa Que foi no meio Que foi no meio Da tempestade Que joga fluir Pra me dizer Que eu fui O meu lugar O Deus Que te leva O deserto Está aqui Pra te mostrar Que te leva O amor Não é pra te pedir Não é pra te mostrar Mas é pra mostrar A graça A fidelidade Dele sobre a tua vida É no deserto Que você vai provar Em imagem É no deserto Que tu vai provar Do sobrenatural Que esse é teu lugar De dificuldade Mas não tem o lugar Onde a sua hora Ele canse Onde deseja O risco Você me leva Você me deixa Ao deserto Pra acabar A volta A calória A calória A calória Que a minha casa Que deixa passar Seu vale Pra mostrar Que está A volta A volta A volta Que a minha casa 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 Ainda Segure a mão desse crente Que está do teu lado Ligai uma palavra profética Sobre a vida dele Você é melhor A mulher Só me canse não Segure a mão dele No coro No coro Eu pedi Segure a mão dele Segure a mão dele Olha assim Não marque a mão não Porque hoje Tu é profeta Da minha vida Olha assim Tem desertos Que conhecem Que vão nos levar A óbito Mas fale O teu Deus Mas o teu Deus É o Deus Que dá vida ao deserto E vai a brotar Malanciar de água Em meio ao deserto E sabendo que Tome posse Tome posse Tome posse Tome posse Tome posse Tome pesado Que foi no meio Que foi no meio Das queinto de estacep Que tá muito bom Tomeowed Você me leva ao deserto pra falar de amor Mas me deixa passar pelo mar E dá suas prazeres águas E foi o meu Quando mesa tem que entrar E dá suas prazeres águas 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 Que a tua fidelidade Que a tua fidelidade Dá sua prazeres águas Aleluia! O Deus Que faz milagre do deserto Está aqui E você, Espírito, ouve Está sentindo Aquilo que Ele quer realizar Vai! Adore Ele! Eleõe a tua esposa E exalta a nome dEle! Não há outro Deus como esse Deus! Não há outro Deus como esse Deus! Não há outro Deus como nosso! Não há outro Deus como nosso!